Bei 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 A tropa do DJ, Soap it so Fenoz Elas vem dos Alemão Elas vem dos Alemão Pra dar bucetá pra nós Pra dar bucetá pra nós DJ, DJ, Felipe Saga, ele é um bis super noz Elas vem dos alemão, pra dar, pra dar, pra dar buceta pra nós Elas vem dos alemão, pra dar buceta pra nós Aqui no baile funk, só tem bis super noz Quando os caras tocam, elas jogam, só tá pra nós Baixa, 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 olha a jota Vai balança, chota, meu poder se utilizando Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima da minha piroca Na tropa, na tropa dos DJ, só tem bis super noz Elas vem dos alemão, pra dar, pra dar, pra dar buceta pra nós Elas vem dos alemão, pra dar buceta pra nós DJ, DJ, Felipe Saga, ele é um bis super noz Elas vem dos alemão, pra dar, pra dar, pra dar, pra dar buceta pra nós Elas vem dos alemão, pra dar buceta pra nós Aqui no baile funk, só tem bis super noz Quando os caras tocam, elas jogam, só tá pra nós Baixa, 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 olha a jota Vai balançar, chota, meu poder se utilizando Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima da minha piroca Vai balançar, chota, que a minha piroca